E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no dia de hoje a gente vai resolver uma questão da UES do ano de 2022, que fala pra gente o seguinte, em virtude de um acordo firmado pelo Brasil e outros 140 países na Convenção de Minamata em 2013, o uso de mercúrio na fabricação de vários produtos está sendo eliminado, pois oferece riscos à saúde e ao meio ambiente. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, a importação, fabricação e comercialização de termômetros que utilizam mercúrio está proibida no Brasil. Para quem possui um termômetro desses em casa, o uso doméstico poderá ser feito desde que o usuário mantenha os devidos cuidados para que não ocorra a quebra desse instrumento. Ao fazer uso de um termômetro de mercúrio defeituoso, o proprietário notou que o mesmo indicava 5 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 99 graus Celsius para o ponto de vapor. Quando esse termômetro defeituoso aferir a temperatura de 52 graus Celsius, a temperatura correta em graus Celsius corresponderá a quanto? Gente, toda vez que vocês precisam, a gente precisa relacionar duas escalas termométricas, a gente precisa montar um desenho de correlação. E aqui eu vou ter um valor na minha escala que eu vou chamar de escala quebrada e um valor na escala Celsius, que é o correto, o valor de referência. Ele diz para a gente que quando o termômetro marca 5 graus Celsius, ele indica o ponto de fusão do gelo, na verdade. E o ponto de fusão do gelo é 0 graus Celsius, ok? Então a gente tem essa correlação na parte de baixo das nossas escalas. E quando o nosso termômetro marca 99 graus Celsius, ele, na verdade, na escala correta, ele está marcando o ponto de vapor que é 100 graus Celsius. E toda vez que você precisa fazer uma correlação, você vai fazer uma relação de proporção. Então a gente vai pegar um pedacinho e vou igualar com outro pedacinho. Depois a gente vai pegar um pedação e igualar com outro pedação. Como assim, Luiz? Que paralese de pedacinho e pedação. Você vai montar uma proporção. Esse pedacinho eu vou chamar de A e esse pedacinho eu vou chamar de B. Então a gente vai ter A pequenino, A grandão, B grandão. Aqui vai ser A pequenininho e B pequenininho. E aí a relação que a gente vai ter é a seguinte. Você vai pegar A, dividir por B e isso vai ser igual, na nossa correlação, por A igual a Azinho sobre Bzinho. E onde esse Azinho e esse Bzinho são intervalos de temperatura. Então se a gente está tratando de um intervalo, a gente vai subtrair. A gente vai subtrair o valor maior pelo valor menor. Ou seja, a gente vai subtrair o valor de cima pelo valor de baixo. Dessa forma, o que a gente vai ter? Olha aqui para a escala do Qzinho. A gente vai ter o valor de cima no pedacinho. O pedacinho, o valor de cima menos o valor de baixo. Então vai ser Q menos 5. Divididos por pedação 99 menos 5. Que vai ser o valor de cima menos o valor de baixo. A gente vai fazer a mesma coisa para a escala Celsius. Olha aqui, pedacinho, vai ser C menos o zero. Divididos por pedação, 100 menos zero. Então a gente vai ter 100 menos zero. Fazendo essa continha, esse zero não vai influenciar em nada aqui desse outro lado. Aqui vai dar 94. Eu vou fazer um circulozinho aqui e indicar que essa conta deu 94. Então eu vou pegar esse 100 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando já. Olha o que a gente vai ter. Eu vou ter Q menos 5 sobre 94, que foi o resultado dessa conta. E isso multiplicados por 100. E aí para você não se confundir, bota um parênteses. Para você não errar na hora de fazer a conta. O 100 passa multiplicando todo mundo no numerador. E a gente vai ter aqui um valor para a escala C, que é o que a gente quer descobrir. Beleza? Então a gente chegou nessa relação matemática entre a escala de Celsius e a escala quebrada. Agora a gente precisa encontrar o valor equivalente a 52 graus Celsius na escala... Correta, né? Na escala Celsius. Esse valor de 52 graus Celsius é o valor na escala quebrada. Vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor de 52 graus Celsius na escala quebrada. Substituindo os valores, a gente vai ter 52 menos 5, divididos por 94. E isso vai multiplicar 100. E isso vai ser o valor da escala Celsius que a gente está calculando. Agora olha só. 52 menos 5 vai dar 47. 47, 47 vezes 100, divididos por 94. E isso vai ser igual à escala C que a gente quer. Fazendo essa conta, você vai encontrar o seguinte. 4.700 divididos por 94. Tem que ser igual à escala C. E isso vai resultar em... Se você fizer essa divisão, né? 4.700 por 94, você vai achar 50 graus Celsius bonitinho. E isso vai corresponder ao gabarito da letra B. E assim, a gente finaliza essa questão. Eu desejo uma boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!